Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual o nosso, Executivo e Parlamentar, esteve em lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que está em jogo, e alguns ainda usam por decretos subalternos, nos oprimir? O que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Queremos a liberdade de custos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto, eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso Parlamento. Juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente, 23 ministros. Ministros. Wai, seu app de vídeo escuro.